Bem pessoal, neste vídeo eu vou fazer uma demonstração sobre como funciona a megabase teórica na versão aplicação web. Esse projeto pode ser utilizado no computador e também no celular, certo? E realmente é bem interessante. Eu vou mostrar aqui como funciona no computador e em seguida eu mostro como funciona no celular, certo? Então você perceba que essa página, para você ter acesso a essa página, você pode entrar aqui no site damasciencias.com.br e vem nessa opção aqui, estudos em app. Quando você clicar vai abrir essa página aqui, certo? Então inclusive vou até deixar esse material liberado para o pessoal conhecer como funciona na prática. E hoje é o que? Hoje é a 26 de 10 de 2021 e aí eu vou deixar aqui por tempo limitado o acesso, que é bem interessante, mas você vai ter estudos aí em todas as fases do jogo. Por exemplo, aqui nós temos o curso de treinamento de cálculo, certo? Tem metodologia russa e ucraniana e aqui embaixo você vai perceber que tem livros em todas as fases do jogo, né? Bem como outros projetos aqui para baixo. Então eu vou abrir aqui um deles para vocês verem como funciona na prática. Vocês podem até clicar também no link que eu vou deixar na descrição, ou então entrar, como eu já disse aqui no site do Damasciencias e clicar aqui em estudo em aplicação web. Mas funciona da seguinte forma, eu vou clicar aqui na metodologia russa, aí vai acontecer o seguinte, aqui está na página referente ao projeto metodologia russa e ucraniana e de forma que você pode escolher qual acesso você quer entrar aqui, padrões de combinações ou temas diversos. Por exemplo, eu vou clicar aqui em temas diversos e logo vai aparecer todos os possíveis temas que a gente encontra aí no tabuleiro de damas, certo? Então são bloqueio de damas e peças, enfim, tudo o que você imaginar de temas, possíveis temas, você vai acessar aí nesse novo projeto. Eu vou entrar aqui com esse lei da maioria para você ver como funciona na aplicação. A aplicação é essa aqui, muitos já conhecem, né? Você tem os botões para avançar e voltar aos lances, eu vou só escolher um novo exercício, certo? Aqui, ó. E de forma que quando você, na medida que você for clicando aqui, vai mudando a posição e aí você tem os exercícios, certo? Por exemplo, aqui, isso é bem simples essa ideia, você vai avançar aqui, ó. Pronto, vamos pegar um outro aqui. Esse exercício estáticos aqui, nesse projeto, tem mais de... Acho que tem uns 600 exercícios, uns 600 diagramas. Então vamos aqui executar esse ganho aqui, ó. Pronto, perceba que você pode voltar os lances aqui, ó. Você pode pegar esse primeiro botão e ir para a posição inicial aqui, ó. Pode dar um autoplay, né, para reproduzir de forma automática. E também você pode, inclusive, inverter as cores aqui, ó. Certo? E o bacana, pessoal, aqui, usando esse botão verde aqui, você pode voltar no conteúdo, certo? E escolher o outro tema que você desejar executar, certo? Mas se você não quiser mais, por exemplo, essa metodologia referente aos exercícios táticos, aí você pode vir aqui nessa página inicial, certo? Página inicial, você vai voltar aqui a metodologia russa, pode escolher aqui padrões de combinações. Ou se quiser, pode vir aqui também, página inicial, e escolher determinadas coleções aqui, né? Temos aqui, por exemplo, os livros brasileiros. Você vai perceber, ó, que tem os melhores livros que já foram lançados aqui no Brasil, né? O livro do Genaldo, do Lorival, enfim. Tá aqui, ó, o livro do Genaldo. Vou abrir ele aqui, ó. Aí você vai perceber que tem o livro completo do Genaldo aqui. Se você pegar aqui, ó, se você abrir o livro do Genaldo em PDF ou físico, você vai ver que ele começa com os finais, né? E tem aqui todos os estudos, por exemplo, aqui, ó, abertura Asa Negra, aí tem os comentários, conforme está no livro, certo? E aí você pode aqui avançar os lances e voltar. Pronto, pessoal. Dessa forma funciona esse projeto, né, aplicação web aqui no computador, certo? Você vai utilizar no navegador. E de forma que, como eu já falei, você pode clicar nesse botão para voltar e escolher um outro projeto, certo? Aqui, ó. Então, beleza. Eu vou mostrar agora como funciona no celular. Bem, pessoal, aqui no celular, o projeto funciona da mesma forma que no computador. Você vai precisar do navegador. Quando você clicar no link, você vai acessar essa página. E daí você vai baixar aqui e escolher qual o projeto que você quer executar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse projeto aqui sobre os livros sobre táticas. Você pode clicar aqui na capa desses livros ou então aqui no botão Acesse Agora. E aqui, quando abrir essa página, você vai descer e vai ter todos os livros da coleção, né? E basicamente você vai clicar ou na capa do livro ou no botão Acesse Agora. Agora, vou pegar esse antologia de combinações aqui, ó. Aí, pessoal, vai depender da velocidade da sua internet. Pode demorar um pouquinho para abrir o tabuleiro, certo? Mas abrindo, assim que abrir, você pode dar um zoom para ele se adequar ao tamanho aí do seu telefone. De forma que ele vai ficar assim, ó. Quando você redimensionar. E aí você pode escolher aqui qual é a... Para mudar a posição, né? No caso, escolher uma nova composição. E vai usar os botões aqui para avançar. Para ver a resolução do problema. Certo? Vou escolher aqui um outro. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei nesse um. Pronto. Temos aqui um outro diagrama, né? Vamos reproduzir aqui, ó. Muito simples, né? Para você voltar e escolher um outro livro, um outro projeto, você vai descer aqui embaixo. Você pode até dar um zoom aqui, ó. Para baixar. E pegar esse botão verde aqui, ó. Aí você pode voltar para escolher um outro projeto. Você percebe que vai voltar aqui nessa... Nessa página referente aos livros sobre táticas. Mas aí você pode ir para um outro projeto. Escolher um outro projeto clicando nesses três traços, né? Conforme mostrei lá no computador. Clica aqui e vem nessa página inicial. E aqui é onde está a página inicial com a megabase, né? Com todos os projetos. Aí você vai baixando aqui e escolhe aí qual é o outro material que quer acessar. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse material aí vai ficar disponível para... Para testes, certo? Você pode acessar o... O link, né? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ou então acessando lá o Dama e Ciências. Conforme mostrei no começo lá. Acessando a página do Dama e Ciências na opção Estudo sobre App. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima. E aí Obrigado.